No último fim de semana, o município de Itacoatiara, distante cerca de 350 quilômetros de Manaus, recebeu pela primeira vez o Festival Literário do SESC. O tema escolhido para este ano foi, do Roseiral, a magia da leitura. Uma homenagem ao consagrado escritor amazonense, Elson Farias, autor de famosas obras literárias e que lançou no festival o livro As Aventuras do Zezé, nos quatro elementos da natureza, que será lançado em todo o Brasil nos próximos dias. Para a superintendente do SESC Amazonas, Simone Guimarães, iniciativas como esta aproximam as pessoas dos livros e da cultura e incentiva o hábito da leitura, principalmente nas novas gerações. É um desafio, porque realmente interiorizar ações como feira literária não é uma coisa muito fácil. Quanto é importante realmente levar literatura a esses municípios, em que a literatura é uma coisa tão difícil, né? As pessoas, nem todo mundo tem acesso aos livros e à leitura. Eu acho que esse é o grande passo diferencial do que o SESC está fazendo. Eu queria muito que não só o SESC, mas que outras entidades públicas e privadas tivessem a oportunidade de fazer isso. Porque você consegue ver nos olhos das crianças a alegria de poder estar tocando um livro, de estar lendo e tocando a literatura. E é um preço bom, porque as pessoas têm a oportunidade de pagar um real no livro, coisa que numa livraria você não consegue. Eu acho que mais importante do que tudo isso é incentivar a leitura mesmo, que vai da criança. Porque quando você começa quando pequeno, e ele toma o hábito da leitura, ele leva isso para a vida toda. Eu acho que é isso que é importante na feira literária do SESC. SESC. Zezinha Fernandes é professora da educação infantil em Itaguatiara e fala da importância de eventos como este para a cidade e da receptividade de seus alunos com este primeiro festival literário. Para nós, assim, é uma grande iniciativa. Nós estamos felizes, estamos orgulhosos por essa iniciativa, porque dá oportunidade a nossas crianças a ter um leque na questão cultural, teatro, danças, livros, né? E eu vejo, assim, uma nova etapa na nossa cidade. Estão oportunizando, assim, várias atividades. E isso é um enriquecimento cultural, né? Nós estamos trabalhando com as nossas crianças e que, com certeza, tudo que já foi visto, tudo que já foi contado, já foi falado, que eles estão participando, né? Eles estão dentro desse processo. Com toda certeza, vai formar uma nova geração de alunos. E nossos pequenos cidadãos, né? Como você viu da educação infantil, muito, muito melhor, muito, muito mais. É oportunidade a criança também a sonhar, né?